Você não é meu irmão? Eu sempre te disse isso, Liss. Você é quem não queria escutar. Apolo morreu. Meu irmão morreu. Eu não sou o Apolo. Mas se você quiser daqui pra frente, eu posso ser. O que você tá dizendo? Você não é meu irmão? Nunca vai ser! Como é que você pode querer se passar por ele? Não é por mera coincidência que eu tô aqui, Ulisses. Não pode ser, cara. Todo mundo acredita que eu sou o Apolo. Eu acho que o destino tá querendo nos dizer alguma coisa, cara. O que você quer de mim? Você tá querendo me deixar maluco, hein? Eu gosto de você, Ulisses. Eu quero o seu bem. Quem é você? Não importa. Eu sou um amigo. Eu sou seu, amigo. Por que você não me disse a verdade? Por que você me enganou? Eu disse a verdade. Você é que não queria acreditar. Você não queria admitir pra você mesmo que o Apolo morreu. Cuidado, meu irmãozinho. Morreu por minha culpa. Por culpa desse idiota aqui dos meninos. Eu ia morrer. Eu queria morrer. Você me salvou, Ulisses. Você foi um anjo que apareceu no pior momento da minha vida. Eu te devo tudo. Eu faço qualquer coisa que você pedir pra mim. Então, suma daqui e desaparece. Você é um fantasma. Uma alma penada. Um pesadelo. Calma, Ulisses. Calma. Eu tenho medo de você. Se você quiser, eu vou embora, cara. Eu só tô aqui por sua causa. Porque eu sinto que eu tenho uma dívida com você. Agora, se você quiser... Se você achar importante, eu posso fingir que eu sou Apolo por uns tempos. Eu posso te ajudar a encontrar esse tesouro que você falou. Isso que você quer é ouro, não é? Você quer ouro pra você mesmo. Não é nada disso, Ulisses. Eu não ligo pra dinheiro. É mentira. Isso é um pesadelo. Não. Ulisses, isso é só um sonho ruim. É só isso. Um sonho ruim. Calma. Calma, Ulisses. Sinto aqui, cara. Eu quero sumir daqui! Fugir! Ulisses. Espera aí, Ulisses. Padre! Padre! Eu perdi um filho! Por que que Deus... Por que que Deus resolveu me castigar desse jeito? Eu sei. Eu sei. Eu cometi um pecado idiota. Eu deixei que o Afonso levasse o Paco. Eu... Eu... Eu devia ter lutado. Eu devia ter reagido, mas... Eu fui covarde. Eu já sofri tanto por isso, padre. Me diz uma coisa. Eu tenho que fazer mais penitência. Eu ainda tenho muito pra sofrer. espanhol. Espanhol. Parece que ninguém mais esteve aqui, desde que o Paco foi pro Maranhão. É melhor deixar o ar entrar O Paco adorava essa caniza Talvez fosse melhor o senhor não ter vindo É muito duro mexer nas coisas do Paco Bom, eu me sinto bem aqui É como se ele ainda estivesse vivo O gavião que ele adorava Paco era um grande fotógrafo Ah, tinha tantos talentos, tantos Era um bom fotógrafo Tenista, botânico, filósofo Falava quatro idiomas Tudo isso Pra quê? Para atirar-se ao mar num helicóptero Paco não queria se matar Paco gostava de viver Germana, se você não aguenta a verdade Invente uma versão pra continuar vivendo É melhor deixar esse assunto de lado Eu vou começar a empacotar as coisas Não, não, não Eu quero que tudo aqui continue como está Mas essa casa é anugada Nós temos que entregá-la Eu compro esta casa Faço uma oferta irrecusada no proprietário Compro esta casa Mas eu quero que tudo continue como estava Quando meu filho morreu Você já pode até providenciar uma faxineira Que venha duas vezes por semana Eu não gostaria de me intrometer Mas essa ideia não é um pouco mórbida, não? Me deixa ser mórbido Morbidez É o que me resta